Boa tarde, estamos aqui em Patos de Minas, na clínica veterinária Boicão, com o senhor Antônio Limirio de Araújo. Ele que tem formação em medicina veterinária, vai falar um pouco pra gente sobre o uso dele em animais, sobre o uso do viscumbete. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu tenho 35 anos de formato, sou formato em aniversário de Araújo e a gente atende muito caso oncológico aqui, caso de câncer. E inicialmente nos tumores, quando é câncer em tecido que se possa operar, a gente faz a cirurgia, manda pra biópsia e depois o resultado da biópsia que a gente faz é a quimioterapia. Sabendo-se que cada tipo de tumor é um tipo de tratamento diferente. Agora, nos tumores de tecido mole, como linfoma, câncer sanguíneo, também não tem como operar, então a gente já usa a quimioterapia direta. Bom, mas a nossa intenção aqui hoje é falar sobre o auxiliar maior, que faz parte do nosso protocolo. Nós operamos, biopsiamos, fazemos a reconstruição, tiramos o tumor com a margem de segurança prescrita pela técnica, mandamos a peça para ser biopsiada, nos vem qual é o tumor, o estadiamento do tumor e depois a gente faz a quimioterapia. Depois da quimioterapia, a gente usa o viscom. Eu já uso o viscom desse laboratório há quase 10 anos. Primeiro a gente mandava manipular o viscom álbum na trigésima dinamização, que era mais complicado, tinha que mandar para a farmácia de homeopatia. A farmácia de homeopatia normalmente era humana, gostava muito de fazer o produto para nós. Mas eu, faz parte do meu protocolo de auxiliar no tratamento, no pós-cirúrgico, o risco. Então, para quem estiver nos vendo, nos ouvindo, é um excelente produto e eu falo com experiência de causa porque eu uso o produto há mais de 10 anos. Mas, fato é que em todos os tratamentos, o protocolo auxiliar é o risco. O senhor vê uma diferença de quantos por cento com a utilização dele? Ele faz com que a metástase fique mais difícil de acontecer. O que é a metástase? A multiplicação do tumor. Às vezes você tem um tumor em um lugar, você tira e já tem outro também. Então, ele age diminuindo a possibilidade dessa recidiva. E mesmo no tumor, não só como tratamento auxiliar, a gente usa ele no tratamento da patologia mesmo, sabe? Na redução da patologia. Com curativo mesmo. É um produto maravilhoso, né? Eu gosto muito da patologia. E é um produto assim, quem não fica sem ele aqui na clínica direito nenhum. Todo o protocolo nosso está prescrito o risco com LED. Junto. Certinho. Esse foi o depoimento do nosso veterinário aqui de Patos de Minas. A gente agradece a todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Legenda Adriana Zanotto